É que o Résio Beirama e o Paulo tem um caso. Então, patroa, eu ouvi isso da própria Mia naquele dia, eu achei que era brincadeira, mas eu já vi umas postagens, umas coisas aí, aí eu ficava meio na dúvida. Aí no dia da Mia falou, pois é, velho. Negócio que todo mundo comenta, né? Às vezes, né? Porque é uma coisa, é uma pessoa falar. Quando uma pessoa falar.